E a 100% motor continua aqui na Automec 2019. E passando por aqui, encontrei a Inês, que é da tradicional e mundial fabricadora de ferramentas. Inês, o que a GEDORI está trazendo de novidade para o setor mecânico de oficinas aqui para o Brasil? Gente, muito bem-vindos aqui na Automec, no nosso estande da GEDORI. Nós estamos aqui comemorando os 100 anos da GEDORI, com muito orgulho, e nós estamos trazendo para o Brasil a linha GEDORI RED, que é uma linha voltada para a oficina mecânica e automotiva. Uma linha fantástica, com um portfólio bem amplo de ferramentas essenciais para o mecânico, para a oficina. Passando de chavaria, chaves de roda, alicates, martelos, ferramentas automotivas, tudo que a oficina precisa. E a GEDORI também está lançando uma linha também, já pensando nos carros elétricos? A gente procura sempre estar junto nas tendências do mercado, né? Então, a gente tem bastante projeto já em andamento para ver quais são as ferramentas que as próximas gerações de carro precisam, né? E eu não vou dar spoiler agora ainda, mas nos próximos meses já vão ver bastante novidade. É a 100% motor na Automec 2019. Muito obrigado, Inês. Obrigada e bem-vindo, gente. Visitam o nosso estande e aproveitam também a nossa loja, onde dá para comprar a sua GEDORI.